Olá, eu sou o Arnaldo Santos, sofadista, e nessa qualidade associo-me a esta iniciativa do Município de São Brás de El Portão para levar até vós um pouco de entretenimento através da nossa arte. Estamos a viver dias muito difíceis devido à pandemia do Covid-19. De repente, vemos-nos privados da nossa liberdade, da nossa rotina, dos nossos hábitos. É assustador, é realmente muito estranho. Mas vamos ter que nos habituar a lidar com esta situação. E a melhor forma de o fazermos é seguir escrupulosamente as indicações da Direção-Geral de Saúde e também as regras que nos forem impostas, excepcionalmente neste período, para nos protegermos a nós, aos nossos familiares e também aos outros. É nestes períodos mais difíceis da nossa vida que nós, por vezes, percebemos o quanto somos fortes. Nós somos fortes, vamos conseguir vencer esta batalha, vamos ficar em casa. Agora vou deixar-vos um vídeo com uma das minhas interpretações de fado. Este vídeo foi gravado no Museu de São Brás de El Portão. Desejo-lhe a todos boa sorte e muito boa saúde. Desejo-lhe a todos boa saúde. Desejo-lhe a todos boa saúde. Desejo-lhe a todos boa saúde. Sente na falta de medo Por isso eu tenho saudade Que o meu corpo Tenho tempo Por isso eu tenho saudade Que o meu corpo Tenho tempo Talvez tu ganhas saber O que é vida já estou longe São apenas que podes ver As saudades Do teu corpo São apenas que podes ver As saudades Do teu corpo E do que sentes perdida Desde essa noite perdida Sentes isso em mim Eu sinto na minha vida Sentes isso em mim Eu sinto na minha vida Eu sinto na minha vida Eu sinto na minha vida Eu tenho um sonho dorado Sonho que a minha alma quer Eu tenho um sonho dorado Sonho que a minha alma quer É morrer cantando o pato Nos braços de uma mulher É morrer cantando o pato Nos braços de uma mulher Eu sinto na minha vida Obrigado.